E aí pessoal, beleza? Rima, sou o Logueira aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e deixe nos comentários o top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Então bora lá reagir a batalha Levinsky vs Johnny. Obrigado, 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 obrigado. Essa daqui que é a mensagem, é o menor prevenção dela e não que é o personagem, aí é meu parceiro. Eu faço a minha coerinha, com coroa ou sem coroa, eu sou rainha todo dia. Exatamente, gente. É isso aí que eu tenho para ir, tu já nasceu rainha e foda-se os reis. Você tem que olhar em volta, olhar a sua caminhada e não a minha. Porra, toda mulher nasceu rainha. Só que basta que vai atender, e por isso, que a Lepice veio pronta, meu filho batei. Eu saio aqui, você estava apanhando, e agora você vai entender. De repente ele acabou, a rainha e manda todo o zé e ia se foda-se. É porque o homem não vale porra nenhuma, mesmo que eu sei. Eu falo a verdade, caralho, se eu falo que eu agradei. Porque você está ligado, meu mano, eu presto. Agradece, aramente você vai encontrar um homem honesto. Não, 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 não fala isso, meu mano, esse que é o Cri. Eu defendo da minha palavra, mas eu sou honesta quando eu sou MC. Sabe por quê? Eu, sabe que eu vou além? Se nenhum homem peça, desculpa, o seu pincel não peça também. Eu falei homem, não falei a rima. Eu não falei das roupas, eu falei das meninas. É isso aí que tu tem que diferenciar. Mulher, a... Deixa eu falar. Aê, parceiro, será que você quer falar de corre mulher logo comigo? Até porque nessa batida eu não te considero como um inimigo. Só que toda vez que eu estou aqui em cima eu grito como Marielle. Você fala da luta das mulheres quando você for uma mulher na pele. Bravo. Vem, briga, briga.